E aí eu vou fazer um all right, eu acho melhor, vai. Ficou melhor. Ficou melhor. O grande Willie Dixon já dizia, o blues é a raiz e todo o resto são os frutos. O blues é a base de praticamente toda forma musical americana nascida no século XX, incluindo jazz, rhythm and blues, rock and roll e até mesmo hip hop. Ele nasce como um grito de desespero contra tanto sofrimento. Ele deu voz a todos os sentimentos vividos pelos negros. Além de falar da dor, o blues também falava sobre o amor, as paixões e até mesmo a felicidade. Ele era a única voz que eles tinham. Paul Oliver, um especialista no estudo do blues, sintetizou. O blues é o lamento dos oprimidos, o grito de independência, a paixão dos lascivos, a raiva dos frustrados e a gargalhada do fatalista. É a agonia da indecisão, o desespero dos desempregados, a angústia dos destituídos e o humor seco do cínico. Aí foi só um coro, um dois depois do solo. Eu decidi aprender a tocar guitarra com 15 anos. Eu era apaixonado por rock'n'roll e várias bandas de classic rock e eu cresci aprendendo a ouvir esse som com o meu pai. Meu pai tinha uma coleção de discos muito grande. Minhas maiores influências eram Led Zeppelin, Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd, Jimi Hendrix, Eddie Clapton, The Who, Credence e assim por diante. Eu sempre tive curiosidade de saber as histórias por trás das músicas, saber as origens, de onde vinha a influência dos músicos que eu era fã e eu fui descobrindo que todos os meus ídolos eram fãs de blues, que suas maiores influências eram do rock'n'roll dos anos 50 e do blues de Chicago. Bom, aí comecei a ouvir esse som e pesquisar. Comecei a ouvir muito Muddy Waters, Jimmy Reed, Robert Johnson, B.B. King e diversas lendas do estilo. E aí eu fui percebendo a semelhança entre esse som e o som das bandas que eu curtia, principalmente essas bandas que vieram da Inglaterra nos anos 60. E aí eu fui saiICA Sói se dirigiu pra você Barriga Mantenha Meus B.K. studios E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. As últimas coisas a serem gravadas foram as guitarras e os vocais. Primeiro, eu gravei as bases. Depois eu gravei os solos. E aí 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 falado, né? Então tamo aqui no 106 Estúdio gravando vozes hoje. Close To You é a primeira faixa do álbum e com a maioria das nove faixas foi composta no violão. Quando escrevi, me inspirei no blues de Chicago principalmente em Muddy Waters. Ela tem aquela levada tradicional de blues que é conhecida como shuffle e tem uma forma não muito convencional de 16 compassos. Na hora de gravar eu pensei muito em guitarra e piano e ela acabou ficando com uma cara de Texas blues com aquela pegada mais rock'n'roll bem no estilo do Steve Ray Ball. You make me feel so good You make me feel brand new You know I love you baby I need to get close to you I need to get close to you I need to get close to you No matter what I have to do No matter what I have to do I need to get close to you You make me feel so good You make me feel brand new I need to get close to you I need to get close to you, babe I need to get close to you, babe I need to get close to you, babe Oh yeah! guitar solo Se inscreva no canal. It's a crazy world we're living in. People must be ashamed. There's so many people starving. And I wonder who's to blame. Crazy World surgiu quando a gente já tava terminando de gravar o disco. Nela aparece muito assim das minhas influências de B.B. King e Robert Cray. Ela tem uma levada mais pop e soul. E eu sentia que o disco precisava de uma música assim. A música é tranquila, mas a letra nem tanto. É uma crítica social e política. Sobrevivermos num mundo louco, onde muita gente não tem o que comer, enquanto outras pessoas não tem onde guardar mais dinheiro. A música é tranquila. A música é tranquila. A música é tranquila. Sim. Solo de novo. Solo. 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 Vai pro sol de novo. De novo. Agora o break termina no mínimo. What does it take to make you love me? Não tem muito o que dizer sobre ela. Dá pra ver sim que eu ouvi muito Buddy Guy. Não tô falando do jeito de tocar guitarra só, mas na composição em si, no groove e na vontade de gritar. É, ela é uma música bem energica, bem agitada e com muito solo de guitarra. E aí É, ela é uma música. É, ela é uma música. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E também Se inscreva no canal E também 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 E E também E também E também E também E também E também E E também E E também E E também E também E também E também E também E E também 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 E 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 E também